Mas a maior parte da escrita de Ciro Gomes, no seu segundo programa, na sua segunda newsletter, foi tratando sobre o ambiente político. E o título, ele deu como título o seguinte, uma indagação. E a política? Quem está aderindo a quem? E aí abre um parêntese aqui para dizer, falar sobre fagocitose. Fagocitose. Aí ele diz que é o processo biológico pelo qual a célula ingere partículas grandes com micro-organismos. E começa. Vendo o noticiário político destes dias que me veio à lembrança, esta lição de biologia. Boa parte do Ministério, que mal inteirou seis meses de atuação, está na pendura de não saber se sai, se fica ou se vai acabar fundo. Como dizia um craque do Guarani de Sobral, meu tímido coração. De plano, uma constatação. A injustificada euforia e o descabido clima de festa que dominou a transição, revelam um erro básico de engenharia na Constituição original mesma do governo. E uma trágica alienação em relação à profundidade do problema brasileiro. E prossegue. E no presidencialismo à brasileira, o tempo de início do governo é um tempo crítico, que não aproveitado, vê dissipar gradualmente a força adquirida no processo eleitoral. Esclerosa-se rápido o capital político, é a capacidade de reformar o país que se perde na agenda do dia-a-dia medíocre ou dos temores de CPIs. Hipertrofia-se de forma ameaçadora e, com o tempo fatal, a agenda do clientelismo fisiológico e corrupto. Que filme velho, que incapacidade de aprendermos qualquer coisa com nossas amargas experiências. Bem, está acontecendo de novo. O governo anuncia um esforço para incorporar a sua base de apoio no Congresso Nacional, os partidos que deram dois terços da base de sustentação de Bolsonaro no Parlamento. Governo busca apoiar. Para governar, é quase um pleonasmo. Sem problema. Portanto, diria. Só que não. Raciocinemos. Há um projeto dependente de apoio orgânico do Congresso que foi viabilizado. O arcabouço fiscal é uma exigência do mercado, como filho bastardo, melhorzinho do teto de gastos, nunca praticado. Mudou a profunda regressividade do sistema tributário. Abre parênteses. Paga mais quem ganha menos, paga nada quem é podre de rico. Fizeram-se a correção das aberrações e injustiças da legislação previdenciária e trabalhista impostas pela selvageria golpista ou fascista. Sequer se admitiu discutir. Nada disto foi sequer aventado. A não ser na retórica totalmente incoerente dos poderosos petistas e seus puxadinhos. Nós estamos lendo o que Ciro Gomes escreveu na sua segunda newsletter, distribuída ontem. E prossegue, na prática, tirante os bons costumes, nada mudou nas estruturas socioeconômicas de nossas instituições esclerosadas e injustas. Reproduzo aqui embaixo um print de uma entrevista de um dos formuladores mais importantes da política econômica, bolsonarista e atual, surpresa nenhuma, economista-chefe da XP, Caio Megali, para quem, a virtude do governo do PT, o mais importante foi o que não aconteceu. Sabe o que não aconteceu? Propor, como começo, meio e fim, um projeto de reformas que restaurem o compromisso com o estado de bem-estar social da Constituição esfrangalhada de 1988. Introduzir as inovações institucionais necessárias à adaptação do Brasil à economia do conhecimento. Consertar as finanças públicas na direção de restaurar nossa independência nacional do julgo do financismo rentista e incrementar o investimento público e privado. Não aconteceu de convocar um novo pacto de governadores e prefeitos e trazê-los organicamente a uma transparente mediação com as diversas bancadas e partidos representados no Congresso Nacional, oferecendo em troca, pragmaticamente, um novo acordo de renegociação das dívidas dos estados e municípios. O total delas não chega a 10% da dívida pública toda, mas seu fluxo leva entre 15% e 20% das receitas dos entes federativos quando não suspensos os pagamentos por liminares judiciais e obter, por maioria simples, autorização para mandar a plebiscitos e referendos. Aqueles pontos onde, de forma clara, junto ao povo, como base conceitual do contrato entre o governo eleito e a nação. Não, não. Foi a negociação do fascismo e a difusa promessa de picanha e cerveja, em resumo, que ajuntou votos que quase dão empate às eleições. Negociar em tramuros e na linguagem sustentável da corrupção deu certo em algum momento da vida brasileira? Não. Porque acreditar que daria certo agora e é milpia e rendição. É fácil fazer diferente? Não. Mas é vitalmente necessário e possível. Qual é o projeto? Bem, tenhamos clareza. Até aqui, a reforma da tributação do consumo vem do Congresso, de iniciativa de um parlamentar do PMDB. E o governo teve que ficar calado para não atrapalhar. Remaneceram impasses tópicos. Se assim fosse, energizando a política, aprofundando a vocação democrática que tanto defendemos na retórica, sairíamos da crise crônica em que estamos atolados nesses 35 anos de democracia eleitoral. Neste contexto, grande ficaria simples, justo, normal e defensável fazer acordo com quem quer que seja, liberar emendas, prestigiar políticos com indicações, para qualquer cargos. Fora disso, é fagocitose. Não é o centrão que está aderindo ao governo. É o governo que está aderindo feio ao centrão. Conclui. Isto foi o que escreveu Ciro sobre a política.